Piranha-ta 17 vou te passar a visão Piranha aqui do pega vou te passar a visão Vai jogando bucetão vai jogando xeregão Passa a buceta na minha piroca nos menaltas e copão Vai jogando bucetão vai jogando xeregão Passa a buceta na piroca nos menaltas e planão Vai jogando todo o setão, vai jogando todo o xereco Passando seta na capilocla, nos menores da fumarão Piranhata 17, vou te passar, te passar, te passar, te passar Tá?